Fala galerinha, beleza? Galera, há uns dias aí atrás, alguns inscritos do canal perguntaram Wallace, como que você faz para dar água para os seus tenebros? Eu já expliquei, eu tenho uns 3 ou 4 vídeos aí atrás explicando, tá galera? É simples, é só vocês tirarem a umidade que tem na batata, no chuchu, na cenoura, você corta umas rodelinhas fininhas, eu vou mostrar aqui a vocês aqui Vocês cortam uma rodelinha fininha e deixam ela ali, não precisa de tirar, tá galera? Bota 1 ou 2 rodelinhas no máximo Vamos lá, vou falar com vocês, não precisa de muito, às vezes a pessoa fala, eu quero começar uma criação e eu quero uma criação top Galera, não precisa de muito, uma vasilha, uma vasilha velha comum, você pode ver, ela já tem muitos anos essa vasilha aqui já Vou ser sincero a vocês, isso aqui estava abandonado, tá galera? Que eu mudei, há pouco tempo, há uns 3, 4 meses eu mudei Aí na casa que eu vim aqui agora, ela não tinha um local específico, aí eu não uso mais o ar-condicionado, tem a caixa de ar-condicionado, certo? Eu deixei ela abandonada ali, mas assim, abandonada sim, entre aspas, cuidada, é, com ração e umas 2, 3 rodelinhas só e acabou Pô, esqueci, já deve ter uns 4 meses que eu não vejo, tá galera? E vou mostrar a vocês aqui como que é top, ó Tá vendo? Cheio de casquinha, essa casquinha é a casquinha do tenebrio, que ele vai crescendo, crescendo, crescendo e vira a pulpa, beleza? E da pulpa vira o besouro Esses pretos aí que vocês estão vendo, é tudo besouro, tudo besouro, tá vendo? Não precisa de muita coisa, galera, eu sempre falo aí nos meus vídeos, tem gente que dificulta, eu não sei como que tá de tenebrio, tá galera? Vou ver com vocês aqui agora, como se diz, é ao vivo Mas dá pra ver que tem bastante, aqui ó Dá pra ver que tem bastante, tem pulpa, bastante pulpa, bastante tenebrio, tá vendo? E bastante besouro Seguinte, qual é o intuito desse vídeo aqui? Que muita gente me perguntou como que eu tiro a água, perdão, como que eu dou água pra eles Tá vendo aqui, ó Isso aqui é uma rodela de batata, crua, tá galera? Crua Ora, por que você não joga fora? Não joga fora por quê? Galera, eles vão tirar a umidade disso aqui, eles vão beber água daqui, não sei como, mas eles tiram água disso aqui Depois que eles tiram água disso aqui, galera, eles colocam ovo, os besouros colocam ovo aqui dentro E se você jogar fora, você vai perder a sua produção, entendeu? Eu coloquei duas, ó Já tem uns quatro meses, tá galera? Tá seco Tá vendo? Ó Tá bem seco, beleza? Ó, isso aqui é... é um pedaço, uma fatia, como se fosse uma fatia grossinha Uma fatia assim, mais ou menos... mais ou menos grossinha assim De batata crua, tá galera? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um pedacinho... bota um pedacinho pequenininho Eu já falei isso em vários vídeos, mas eu vou tornar a repetir Bota um pedacinho assim, uma batata grande Uma rodelinha de um lado e uma rodelinha do outro, beleza? Coloca assim, seca ela bastante com aí um papel toalha ou um pano mesmo, deixa ela bem seca E coloca ela por cima aqui E esquece aquilo ali, beleza? É só isso aqui, ó Agora deixa eu mostrar a vocês a quantidade Não sei, vou ver junto com vocês aqui, tá galera? A quantidade de tenebro Ó Tem tenebro grande aqui, ó Ó, tem bastante tenebro, tá vendo? Tudo que tá mexendo aí, esses aqui são... é bastante tenebro E a ração... galera, tem muita gente aí que tá me perguntando o seguinte Wallace, não tem tanto tenebro assim não, tá galera? Tem bastante besouro, ó Tenebro, tá vendo? Muita gente tava me perguntando o seguinte Wallace, se eu colocar... É... eu esqueci o nome que eles falaram Mas eu conheço aqui, é quirela Eles falam quirela Mas eu conheço aqui como canjiquinha Se eu colocar canjiquinha, dá certo? Não, não dá certo Canjiquinha, ela é dura É milho, duro O que que eu sempre fiz, galera? A minha vida inteira O que que eu fiz? Ração de crescimento de frango É simples demais Só isso Pode dar outra? Tem a de codorna, mas ele é mais caro, né galera? Eu acho que, se eu não me falo a memória A de frango é 1,50 o quilo E 1 quilo, pelo amor de Deus 1 quilo dá pra você ficar aí meses, entendeu? Depende da quantidade de tenebro Eu não lembro certo Mas eu acho que a de codorna deve estar uns 3 reais o quilo É pouco, é caro assim, entre aspas, né? Se você for comprar Pra você revender os tenebros Você tem que pesar isso aí Essa de crescimento Ela é top Ela supra a necessidade dos bichinhos tranquilos Alimenta tranquilo E não precisa Galera Não precisa de muita coisa Ah, eu quero fazer uma criação Não, não precisa Desde que vocês arrumem Um pouquinho de besouro Uns 3, 4, 5 besouros Tem que ser diferente, tá galera? Se for besouro igual Ou pode ser tudo macho Ou pode ser tudo fêmea O macho é o menor E a fêmea é a maior Eu aprendi assim, tá? Também não sei Mas eu aprendi assim O macho é o menorzinho E a fêmea é a grandona Beleza? Vasilha furada Galera, eu falo isso Em todos os meus vídeos É a mesma coisa Só que muita gente ainda pergunta O Alas, se a água E eu falo nos vídeos Mas vamos lá E a água? A água eu tiro de legumes Legumes cruz Beleza? Quantas vezes? Deixa secar aí De 3, 4 meses Aí depois você coloca de novo 2, 3, 4 meses Coloca de novo, entendeu? Mas não coloca direto não Umidade Não colocar muita água Muita umidade Porque pode dar bolô E estragar a colônia de vocês Galera, eu vou mostrar a vocês Ó, isso aqui é a minha criação Beleza? Eu vou mostrar a vocês Onde que eu coloco Deixa eu pausar o vídeo aqui E vou voltar lá Onde eu coloco É um canto Num ar-condicionado Aquela caixa de ar-condicionado Um cantinho Fica ali Eu deixo ali Beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí Aqui galerinha Voltando aqui Tá vendo? Olha o canto Tá vendo uma caixa de ar-condicionado Beleza? Só que ela tá tampada Ela fica aqui Nesse cantinho Eu deixo aqui Esqueço Nessa brincadeira aí Deve ter aproximadamente Uns Uns três ou quatro meses Beleza? Voltando lá na Na criação Voltando aqui galera Ó Se vocês É Conseguirem Um recipiente Certo? Uma vasilha aí Encher de furo Igual eu fiz aqui Eu peguei aquele Aqueles arames Não foi nem prego nosso Que foi arames Se não me falha a memória Aqueles arames de construção Aqueles arames que eles falam Arame cozido Tem gente que fala arame doce Tem vários nomes Esquentei e fui furando Beleza? Fui furando Enchi ela de furo Enchi ela de furo Tá vendo aí? Simples Coloquei ela aqui Coloquei aqui Um quilo de ração Certo? Um quilo de ração De crescimento Pra frango Coloquei o tenebro Eu tinha tenebro Tinha pulpa E tinha besouro Se não me falha a memória Eu acho que tinha Acho que cinco ou seis tenebros Acho que duas Duas ou três pulpa E uns seis besouros Mais ou menos Não me recordo Mas foi isso aí Mais ou menos E deixei Galera Deixei aí E deixei Fechei Só que quando eu morava Na minha outra casa Eu coloquei em cima Do meu guarda roupa Tá galera? Porque lá A casa ela era bem escura O local lá A cama era a parte de baixo Era o primeiro andar Hoje eu moro no terceiro Que der mais claro Mas eu morava no primeiro andar No primeiro andar Perdão E era bem escuro E criava muito mesmo Eu falei com o pessoal Eu até estocava Eu armazenava no congelador De tanto que soltava De tanto bichinho que saia Entendeu? Eles preferem locais úmidos Certo? Só que não pode Umidificar muito a ração Porque dá bolô E ela estraga Ela estraga E mata a colônia todinha Beleza? Simples demais galera Colocar no lugar escuro Não bota no lugar muito úmido Porque vai ter a umidade Do legume Certo? E é isso aí galera Galera Me perguntaram Vou repetir de novo Aonde que você consegue? Tem casa de ração Que vem de tenebro já Beleza? Pede um pouquinho de besouro Um pouquinho de tenebro Um pouquinho de pupa Compra a ração E faça a sua colônia Wallace Mas aonde? Olha Eu No sítio A gente tem um sítio Meu pai tem um sítio Ele cria galinha Aí O que ele faz? Suponhamos que isso aqui Seja o pote de ração Embaixo do pote Assim Embaixo Ele bota uma tábua Embaixo dessa tábua De vez em quando Que a gente vai mexer Fazer uma limpeza Tem tenebro ali embaixo Entendeu? Como aparece? Não faça a mínima ideia Mas aparece tenebro Embaixo das tábuas Lá na roça também Entendeu? Galera Não precisa de muito É É É muito fácil É muito simples Criar tenebro A pessoa fala Nossa É um bicho de cabeça Não é nada É só vocês Vocês terem uma tigela Essa tigela Que se não me falha a memória Acho que é Acho que é 5 litros Não sei Ela não é muito grande não Deve ser uns 5 ou 6 litros Vamos botar aí 5 litros 1 kg de ração Alguns tenebros Pulpa E larva Se não tiver Dê preferência aos besouros Beleza? Dê preferência aos besouros Não tem besouro Pulpa Então dê preferência às pulpas As larva Ela vai virar pulpa Pra depois virar o besouro ainda Entendeu? Se você tiver como você arrumar besouro É melhor Que o besouro Ele vai acasalar E vai soltar É Como é que fala? Os ovos fecundados Beleza Wallace Outra coisa Última coisa aí Que eles perguntam Devo trocar o substrato? Devo tirar e jogar fora? Galera Seguinte Aqui dentro É um berçário Aqui dentro Está Tem milhões E milhões E milhões E milhões E milhões De ovos Aqui dentro Se você jogar fora Você vai perder Só que Se você for uma pessoa Que quer vender Eu aconselho a vocês Dessa colônia aqui Você vai jogar fora Separa Tira a metade Bota em uma outra tigela E bota a ração nova Aqui dentro Junto com a ração velha Não tira toda Deixa sempre Um ração Um pouco de ração velha E joga um pouco de ração nova Em cima Entendeu? Jogo fora Ó galera Teve uma época Há uns dois anos atrás Uns três anos atrás De tanto que dava Tanto tenebro Tanta sujeira que dava Que eles comiam muita ração Era muito pozinho que dava Eu jogava fora O que eu fazia? Eu jogava nas minhas plantas Na minha horta Entendeu? E servia lá de nutriente Para as plantas Beleza galera? Simples demais Fazer uma criação de tenebro Não precisa de muita coisa Mesmo assim galera Se tiver qualquer dúvida Fica à vontade Pergunta aí Que eu vou estar aí Se eu souber Eu vou ajudar com certeza Beleza galera? Galera como eu sempre falo aí Espero que eu tenha ajudado Espero que gostem E valeu!